E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou tentar ensinar vocês como criar uma cor bonita assim, pra deixar no vídeo. Vou criar um vídeo qualquer aqui. Primeiro você pode colocar com esse Brightness and Contrast. Fica bem legal também. Basta um pouquinho assim. Aí você tem que regular conforme o seu vídeo. Se ele tá muito escuro, você pode deixar ele mais claro ou mais escuro. Isso tá legal. Olha como fica. Antes e depois. Bem legal, né? Parece que fica mais realista. Tem um também que é... Que ele é pago. Mas você acha que o crack dele faz sim por aí. Chama Magic Bullet Luxe. Tem uma cor bem legal aqui. Bastante cor. Vou colocar o tablet dele na descrição. Aí vocês baixam. Só que eu não posso colocar o crack dele que é ilegal fazer isso. Tinha uma cor bem legal aqui. Tinha uma cor bem legal aqui. Pra fazer intro daqui é bem legal também. Tem bastante. E para dar um efeito mais realista ainda, tem um efeito que se chama Sharpen. Ele vai criar, não sei como se chama esse efeito, mas fica um pouco mais realista. Não pode colocar muito, senão ele fica zoado. Uns 300 já dá. Olha como fica. Vou renderizar para vocês verem. Vamos lá. 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 Ficou bem legal, né? É isso aí pessoal. Falou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.